Olá meus amores, tudo bem com vocês gente? Bom, como vocês viram aí embaixo, hoje eu vou falar sobre o meu cabelo o que realmente aconteceu com ele, o porquê ele havia ficado assim Bom, mas antes de começar eu já quero pedir a vocês, como sempre já se inscreva aí embaixo no canal, já deixe seu like compartilhe o vídeo com as suas amigas porque vai ter muito vídeo bacana sobre cabelo, sobre vlog, sobre comprinhas e vocês não podem perder e eu quero vocês aqui juntinho comigo, tá bom gente? Então vamos comigo! Então gente, meu cabelo estava assim e depois ficou assim E foi uma coisa muito complicada porque eu entrei assim em desespero porque o meu cabelo estava com uma definição incrível ele só estava com um pouco de ressecamento, né? Porque eu não estava passando nada, não estava tendo tanto cuidado devido a minha gravidez, o meu cabelo caiu demais eu fiquei meia careca aqui na frente, como vocês vão ver na foto que eu vou deixar aqui aqui do lado ou aqui, tanto faz pra vocês terem uma noção de como o meu cabelo caiu na minha gestação então aquilo, eu entrei em choque, acabei cortando o cabelo bem miudinho, bem pequenininho aí comecei a minha transição por quê? Por que eu comecei a minha transição? Porque eu não podia passar nada no meu cabelo devido a minha gestação então eu cortei o cabelo, o cabelo começou a crescer eu fiquei aí bastante tempo com o cabelo, um cabelo sem nada, né? sem relaxante nenhum eu também não cuidava dele porque eu estava meio chateada por causa do cabelo que não estava com uma boa definição, estava muito ressecado eu estava grávida também e estava assim meio que desanimada de cuidar do meu cabelo então, o que aconteceu? passou o tempo, eu tive minha bebê, comecei a cuidar do meu cabelo meu cabelo ficou show de bola depois eu parei de cuidar do meu cabelo de novo e ele começou a ter um ressecamento e meu cabelo sempre teve muito volume, gente como vocês podem ver aqui, o meu cabelo tem muito volume eu não uso pente garfo, eu não uso secador para poder secar ele simplesmente seca natural e eu achava que o meu rosto, por ser redondo não combinava com um tipo de cabelo cheio, né? bobagem, né? muita gente querendo cabelo cheio com volume que nem o meu e eu não gostava de volume então, o que eu fiz? a bonita aqui resolveu passar relaxante na raiz do cabelo simplesmente para baixar um pouquinho do volume do cabelo passei o relaxante no cabelo e me arrependi porque o relaxante, tudo bem, eu passei na raiz do cabelo mas na hora que a gente vai enxaguar o cabelo o relaxante vem caindo para as pontas foi onde aconteceu o ressecamento novamente do meu cabelo e meu cabelo perdeu totalmente algumas partes uma... é... a definição, né? porque meu cabelo já vinha dando aqueles cachinhos bem definidos e o que aconteceu, gente? voltei para a transição de novo cá estou eu não parecem, mas eu estou em transição porque o meu cabelo ainda está com um pouquinho de química ele está com um pouco de escabirré, né? aqui na frente ele ainda está bastante ressecado mas como eu estou cuidando dele ele está com bastante definição e também está com bastante brilho devido aos cuidados que eu estou tendo com ele ao decorrer dessa transição agora eu pretendo não desistir, né? porque mulher que é mulher sempre fez porcaria no cabelo, né gente? comente aí embaixo se você já fez besteira no cabelo isso é muita cara da gente mesmo não adianta sempre fazemos besteira é normal mas então, como eu falei para vocês eu me arrependi gente eu sei que a transição é muito mas muito difícil porque a gente não se sente bem nossa autoestima vai lá embaixo entendeu? tem pessoas ainda que chegam para a gente para nos desanimar as pessoas não sabem que a gente está cansada de viver preso a uma química e assim, é chato dá vontade de desistir? dá gente só que o resultado do nosso cabelo assim quando acaba a transição aí passa os escabirré é incrível e não passar mais química do cabelo viver livre disso é extremamente incrível entendeu? porque você vê, né? no caso livre disso você não tem mais preocupação em sair na rua e está chovendo o seu cabelo está com chapinha está tudo bem quando o cabelo está molhado é aquele ressecamento aquelas pontas duplas aqueles frizz né? imenso e quando a gente cuida do nosso cabelo o cabelo começa a ficar mais natural o cabelo começa a ter mais vida o cabelo começa a ficar mais forte porque não tem química para poder enfraquecer os fios entendeu? então o que eu falo para vocês não desista não desista da transição é muito difícil mas é uma jogando a outra sempre visualizando alguns vídeos no YouTube ou alguns grupos no Facebook para poder a gente se fortalecer e não desistir da transição entendeu? porque eu já vi muita gente falando que ia desistir porque não aguentava mais gente, é difícil mas persista persista porque no final você vai ver o quanto maravilhoso é ser natural tá bom? então se vocês gostaram do vídeo eu já quero pedir a vocês para se inscreverem no canal eu vou trazer mais vídeos em relação ao meu cabelo eu não sei exatamente assim qual é o meu cabelo porque antes eu acho que ele era 3C alguma coisa assim gente se eu estou enganada vocês comentem aí embaixo para mim por gentileza mas agora eu não tenho ainda exatamente a definição concreta porque como eu falei eu estou em transição novamente por causa da burrada que eu fiz no meu cabelo tá bom gente? então não sai daqui sem se inscrever no canal sem deixar o seu like porque vai vir muito vídeo bacana sobre cabelo tá bom gente? um beijo e não desista hein tchau tchau tchau